Música Amigos do canal Faça Você Mesmo Concertos Estou trazendo um vídeo para vocês hoje para mostrar para vocês o que acontece quando você coloca dois pregos na tomada energizada Eu vou conectar aqui e a passo a passo eu vou mostrando para vocês então Então mostrando aqui para vocês, eu já tenho duas chaves aqui de torque conectado aqui na tomada Amigos, mais uma vez eu volto a ressaltar Não faça isso Não deve-se fazer isso pois isso daqui é energizado e a pessoa pode correr risco de morte então Mas a primeira coisa que eu tenho para mostrar para vocês é o seguinte Eu vou ter essa lâmpada aqui E vou mostrar para vocês que aqui por enquanto não está energizado, olha só A lâmpada não acende Significa que o meu disjuntor está desligado Então eu vou me deslocar até o disjuntor e vou mostrar para vocês com a tomada energizada Já liguei aqui a minha tomada E agora eu vou fazer o teste para vocês Eu vou mostrar aqui como a lâmpada vai acender Ela vai fechar aqui o circuito E a lâmpada vai acender Fechar o circuito que eu falo Através aqui do bocal da lâmpada E a lâmpada vai fechar o circuito A lâmpada acende Acendendo a lâmpada Então significa que está energizado Eu não vou mais desligar a câmera para mostrar para vocês que não tem corte No filme, no vídeo e nem em edição Para vocês verem uma coisa que eu tenho para falar para vocês Amigos, a vocês que acompanham o meu canal Eu sempre falei Quando você vai mexer com parte elétrica Você deve estar bem calçado Ou com tênis Para que você não fique com os pés Em contato com o chão Porque se eu pegar aqui Com o meu pé no chão Com certeza descalço Eu vou levar uma descarga elétrica tão grande Que eu estou correndo risco de morte Mas eu estou com o meu pé calçado Aqui com o tênis E eu vou mostrar para vocês aqui Eu vou mostrar primeiro Eu vou mostrar para vocês que ele está energizado Olha só Vou mostrar para vocês aqui Eu vou pegar aqui Não acondicionada Olha, eu estou pegando aqui Se você quer que eu pegue no de baixo Eu pego no de baixo Porque eu estou Com a proteção do tênis Então ele não vai dar descarga em mim Porque ele não fechou o circuito Como ele vai fechar aqui na lâmpada Agora, se eu venho aqui Ele energizado Eu pego no fase e o neutro Com certeza eu vou receber uma descarga elétrica enorme Então amigos, isso que eu quero passar para vocês Então, não faça esse teste Porque se você fizer, você está correndo risco de morte E vou mostrar para vocês Vou pegar mais uma vez Está energizado Não estou cortando o vídeo Porque tem muitas pessoas que falam que eu corto O vídeo não está cortando Eu vou pegar aqui novamente Peguei no ponto fase Peguei no ponto neutro Agora, se eu pego nos dois Eu vou receber uma descarga muito grande Eu vou tirar aqui Vou pegar uma chave aqui de teste Vou mostrar para vocês Só para mostrar para vocês Que aqui Ele acendeu a lâmpada lá Significa que aqui é o fio fase O de baixo é o neutro Eu venho aqui novamente Coloco aqui no fase Ele não fechou o circuito Eu estou protegido através do meu tênis Ressaltando Se eu estivesse descalço Já teria recebido uma descarga enorme aqui E agora na sequência Eu vou mostrar para vocês O que acontece Quando você fecha o circuito ali Na prática O que pode acontecer com você Então amigo Como vocês podem ver aqui Eu usei a parte de uma maçã Simulando aqui Que fosse um corpo humano E a mesma chave Que eu usei ali na tomada Eu coloquei aqui agora Para fechar um curto Para nós vermos o que vai acontecer Vou ligar aqui Então amigo Sem interromper aqui o vídeo Como eu fiz a demonstração Para vocês Isso é o que acontece com a pessoa Eu vou abrir essa maçã agora E vou mostrar Mas eu sempre trabalhei aqui Com segurança Aqui com dois Disjuntores Porque se ele começasse a entrar Mais em curto circuito Ele ia desarmar o disjuntor E agora eu vou desmontar aqui E vou abrir a maçã Para vocês verem como ficou Como vocês podem ver Eu abri a maçã aqui Olha como ela cozinhou por dentro Então essa descarga Que você receberia Se você fizesse aquilo Que eu mostrei lá No início do vídeo Então Então eu aconselho Que não faça esse teste Isso é um risco de morte Eminente Eu fiz esse teste Só para mostrar para vocês O que não se deve fazer Algumas pessoas criticam Lá no meu vídeo Lá que eu faço Alguns testes Meio absurdo Mas eu estou trabalhando Com segurança Eu estou trabalhando com dois Até algumas vezes Com três disjuntor Se porventura der algum problema Eles vão desarmar Um desses três vai desarmar Então amigos Espero que esse vídeo Possa ajudar vocês E também deixar Para aqueles mais jovens Que gostam de fazer desafios Tomem muito cuidado Tá amigos A vida nós só temos uma E se a gente receber Uma descarga dessa Dificilmente a gente vai Escapar ileso Este foi o meu recado de hoje Espero que esse vídeo Possa ajudar vocês Se inscrevam no meu canal Não esqueça de apertar O sininho lá amigos Para que vocês possam Ajudar o canal também Obrigado E até o próximo vídeo